E teve até um episódio, acho que com você também, que falou que tua voz estava muito cheia, né? Não, essa foi maravilhosa. Eu estava entendendo que você largou o filme dele. Não, não, não. Não, não, não. Mas essa foi muito interessante. Eu vou resumir bem. Aí, no primeiro livro, ele falou assim, troca isso assim, porque tem boca de O. Eu odeio esse negócio. Ah, tem boca de O, tem boca de A, tem boca de Y. Tá bom, né? Tá, foi. Aí, no segundo, pá, troca ali, porque... Aí, no terceiro loop, o meu personagem dizia assim, vem cá, você viu o fulano? Aí, o meu respondia, não, ele esteve aqui, dobrou a esquina e desapareceu. A troca dobrou por virou? Eu falei, qual é a diferença? Não, porque dobrou, parece que ele dobrou a esquina. Eu falei, virou, parece que ele virou. Mas todo mundo fala, dobre a direita, meu Deus do céu. E virou, parece que ele virou. Qual é a diferença? Rebilde. É, porque dobrou, é... Tá bom. Eu falei, só um instantinho, deixa eu pegar o negócio lá no meu carro. Tchau, treco, boa noite, boa noite. Já acabou, já, era coisa rápida. Então, peguei meu carro e fui embora. Não, isso é por conta também de pegar o último horário. É, o último horário, você tá cansado. Porque, pô, não tem uma hora que você... Isso é uma coisa assim. Tem uma hora que você tem duas visões diferentes, né? Então, é... Aí, eu falei, ainda faltam 16 loops. No terceiro, ele já tá discutindo comigo, dobrou ou virou. Eu falei, não, eu não vou ficar mais 16 loops aqui. Peguei meu carro e fui embora. Sim, mas foi... Qual foi o seu? O meu... As duas... A primeira pergunta, né? O que me irritou. Às vezes, a gente sabe que ainda existem muitos diretores bons. Dependendo da empresa, os bons diretores estão em algumas empresas e não em outras. Porque a remuneração alterou e, hoje em dia, alguns diretores recebem menos do que os dubladores. E compensa porque, às vezes, o cara tá começando e ali ele vai ser mais escalado. Um escala o outro. Ok, essa é a realidade. Então, e às vezes vem aquela insegurança, aquela maneira, aqueles chavões, aqueles dogmas negativos, né? Tem os dogmas positivos. Dogmas negativos, isso é assim. Então, todas as perguntas é pra baixo. Você foi? É. Aí, depois de uma certa experiência, né? Algumas perguntas, você fala, é mesmo? Não, é mesmo? Pra baixo. Borghetti, fala pra baixo essa pergunta. Eu falei assim, é um diretor novo, um rapaz que tava começando. Falei assim, é, tudo bem, eu vou falar. Mas você sabe que existem 20 maneiras de você fazer uma pergunta, né? Que foi? Você foi? Você foi? Né? Dependendo, né? Então, às vezes, ele escutou essa história, talvez, no curso. Olha, toda pergunta é pra baixo. Eu fui? E aquela... Você pegou? Tem aquela... E aí você foi? Você tá perguntando, né? E aí você foi? É. Então, você foi. Então, você foi. É pergunta afirmativa. Exatamente. Não, ele tá perguntando. Você foi? Mas ele tá perguntando afirmativa. Então, aí, essas coisas que você sente que... Isso me irrita profundamente também. Isso me irrita profundamente também. Mas aí, tudo bem. Depois de um tempo, a gente... Olha, é assim. Você quer que fale desse jeito que você tá falando? Tudo bem. Porque aí, senão, você vai ficar ali a vida inteira. Agora, com o Dário. O Dário... Eu costumo brincar que existe uma associação das diretoras superpoderosas. Que é uma brincadeira carinhosa, né? Porque elas têm as coisas assim aí. Tem algumas... As regras das diretoras superpoderosas. Jamais aprove um loop de primeira. É. Jamais. Não, não, não ficou bom. Faz não, mas por quê? Não sei. De primeira não pode ficar bom. Não pode ficar bom, é. Ou então, faça o cara repetir cinco vezes. Na sexta, você mude o texto. É. Depois que você acerta, agora muda... Não podia ter mudado o texto lá antes, né? Tudo bem. Mas o Dário fundou a ala masculina que só tinha ele como fundador, sócio e diretor da ala dos diretores superpoderosos. Porque fazia comentários incríveis. Borghetti, a fala está grande. A fala? Não, a tua voz. É. Grande em que... Aí você falou assim, bom, agora surgiu fundador da Associação dos Diretores Superpoderosos, porque a voz está grande? Em que sentido? Está pesada? Não. Eu me lembro você... Oh, honorável Dário, em que sentido? Voz falaz, que a minha voz está grande. Eu me lembro você dizendo, é porque a sua voz está muito presente. Falei, como assim? Não, não, grande. Não. Oh, sai. Não. Ele pega, meu Deus. Suspense. Em que sentido, oh, honorável Dário, a sua voz está grande psicologicamente? Ai, eu chorei. Ai, eu chorei. Eu fiquei emocionado. Não, não, não. Eu saí do estúdio, cumprimentei ele. Mas não abandonou, não, né? Não, não abandonou. Foi engraçado, achei engraçado. A voz está grande, Dário. Ele é psicologicamente. É, tinha um colega e tem outro que está aí na nativa, meu irmão, praticamente, Elcio Romar, que quando dirigia, o Elcio é o falso calmo, né? O Elcio é aquele que fica mexendo a perna o tempo inteiro e, oh, meu amor, mas ele tem uma pilha de nervos. E você ensaiava uma vez e ele dizia, não quer ver outra? Falei, não. Não, mas passa mais uma. Falei, mas eu não quero ver. Eu já vi. Quero gravar. Não, mas vê outra. Falei, passa para ele. O Elcio quer ver. Aí eu virava de costas para a televisão e o operador fala, porra, a intimidade é uma merda. A gente não pode pedir para ver de novo. Você quer ver. Eu não quero ver. Eu quero gravar. Aí você é impaciente. Não, você é impaciente? Não, imagina. Ele quer ver e ele ensaia junto. O Elcio não. Quem fazia ele estava o Lauro. O Elcio também. Também? Dei junto? Eu falei, o que é? Está rezando? O que foi? O Lauro, eu perguntei uma vez. O Lauro, você quer fazer o papel? Eu vou embora para casa. Tranquilo, você não precisa nem me pagar. Mas o Elcio também fazia isso? Não fazia coisa engraçada. Ah, vou ficar atento. O falecido Lauro também tinha umas coisas engraçadas. Obviamente uma voz maravilhosa, calenta e tudo mais. Mas ele ensaiava junto. Ele falava junto. E aí tinha o negócio das reações, né? Isso também, isso irritava demais, né? Tem uma reaçãozinha? Não tem reaçãozinha. Não tem. Não, mas bota lá isso aqui. Aí tudo bem. Daí teve um dia que ele falou assim, Borghetti, bota uma reaçãozinha ali. Mas qual? Ele está a boca fechada? Ele mexe o olho. Ele mexe o olho. Então ele virou o olho para cá e falou, Bota uma reaçãozinha. Ele me pediu para fazer uma reação de um cara de costas. O cara estava de costas e o cara mexia a cabeça. Ele falou, Querido, bota uma reação ali. Falei, aonde? Ali naquela mexidinha de cabeça. Falei, ué? Ninguém faz barulho quando mexe a cabeça. Pode ser que o pescoço estale. Hélio, nós somos do tempo em que para fazer uma voz de filtro, nós fazíamos assim. É engraçado. Aquela pausa, né? Eu encontro você no terceiro andar do... E shopping vai para o microfone. Então nós dublávamos assim. É até para você saber como. Eu queria muito falar desse assunto. O quanto a tecnologia, nesse aspecto, nos ajudou. Para poder mencionar o... Boston League. A gente falava assim. Eu encontro você no... E a gente parava de gravar. O cara virar a chavinha. Virar a chavinha. E aí eu tinha que fazer. No terceiro andar do shopping. E aí a edição colava com efeito. Quando eu me sentava vendo você na técnica, vendo você fazer o James Spader. Hélio do céu. Você não imagina o que é o Eduardo fazendo o James Spader. Quando eu comecei a ver Blacklist... Só que não é o Blacklist. É o Boston League. Sim. Quando eu passei a ver o Boston League, eu estava me lembrando do que você... Hélio, duas, três páginas a quatro. Só ele. Rapaz, se a gente ainda vivesse naquele tempo de virar a chavinha, interromper a frase, esperar virar a chave para fazer... É que variava, os planos variavam. Deve ter sido uma situação... Para o pessoal que está assistindo, essa chave do filtro, é porque às vezes está no telefone, vai para a ONU, aparece ele, depois aparece ele no telefone. Então, a pessoa... Hoje em dia, obviamente, que é digital. Você não precisa parar. Mas naquela época a gente tinha. Para parar, para o pessoal entender, não sei se ficou claro, de que quando muda de um filtro, ou seja, um rádio, ou no telefone, tinha que parar. Entra aquele efeito. Entra aquele efeito. Então, tinha que fazer uma parada. Então, hoje em dia, a gente tem inúmeros canais, quantos for, a gente pode gravar vários. Havia um tempo em que, se você faltasse a dublagem, não deu para ir. Então, você tinha que fazer a sua parte sem som, no BD, banda dupla. Dois canais. Aí, o primeiro canal... Nós também tínhamos som. Era, tinha dois canais só na fita. Dois só, é. Às vezes, você pedisse fita extra. Então, se você apagava o canal, um canal era o que você vai gravar, e o outro era o original. Aí você, por acaso, não podia aparecer, aí você tinha que fazer toda a sua parte sem som, porque quem veio antes, você gravou numa pista, e a outra pista é o som original. E, às vezes, você tinha que gravar a pessoa, a outra pessoa, um vozerio e um rádio de polícia. Então, teve uma situação que foi engraçada, porque eu não tinha mais canal. Então, era vozerio. Falei, bom, vai de vozerio aí. Eu fui para a técnica, liguei o Intercom, porque era como você se comunicava para... Com o estúdio. Com o estúdio. E aí, era um vozerio com um carro de polícia. Aí, o pessoal falando aí, eu... Com o velho. Ele me atravadil, se eu estou no acelerio, ok? Aí, foi. O dedinho que eu fiz, o ônibus, lembra? Com um barulhinho de rádio, de rádio de polícia, lá no fundo. É, o fundo, é. Porque eu... Ô, Hélio. Eu fui me meter a operar uma vez, eu apaguei toda a fala do Carlos Marques. Foi um desespero, meu Deus do céu. Ele fazia um pato que falava pra caramba aí na hora do jantar. Eu fui para a técnica operar e esqueci de virar a chavinha. E aí... Apagou tudo. Eu fui apagando tudo do Carlos Marques, quem estava gravando. Falei, meu Deus do céu. Ô, Hélio, aquele filme, eu rio de enxugar lágrimas e eu fico emocionado de ficar com os olhos ardendo na cena. Eu não vou dar spoiler. Eles passam... Ele... Como é o nome do ator, o gordo? É Steve Martin? Não é John Candy, não. John Candy. John Candy. Eles passam o filme inteiro nos divertindo. É. E no final... É sensacional. É um soco no coração que eu assisto sempre. Está passando, eu vou até o fim. É. Na cena em que você, depois de ter passado por tudo, chega no aeroporto para pegar não sei o quê. Não sei se era metrô, se era outro voo. Outro voo. É um outro voo. Eu me lembro, eu vi no original e ele fica... Ele aperta os olhos e faz assim... I wanna... Fuck... 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 Ele vai dizendo palavrão e a mulher está com uma caneta olhando para ele e ela faz a mesma coisa em resposta. ali é difícil saber qual é a voz. Se a sua, se a do Steve Martin. Para mim, uma das melhores cenas do filme. Eu não devia te elogiar porque você é muito insuportável. Eu não devia te elogiar, não. Mas ela é impagável. A voz está absolutamente perfeita. É o Steve Martin falando. É... O Steve Martin é o ator preferido meu, de Lublin. É, o seu Leslie Nielsen é o Steve Martin, né? É, é o Steve Martin. Eu tenho um filme dele também, A Pantera Cor de Rosa, que é muito bom, né? A Pantera, você vê, o Steve, né? Claro. A Pantera Cor de Rosa que ele faz o Inspetor Cruzou. Sim, o Inspetor Cruzou é... E ele vai aprender a falar a palavra hambúrguer. Aquela cena é impagável. Hambargar. Hambabá. No final, ele está chamando uma hambúrguer. Ele quer falar hambúrguer quando ele vai para os Estados Unidos. Ele tem um sotaque francês. Ele vai para Nova York, se é Los Angeles, qualquer coisa. E ele fala de uma forma que parece que é uma bomba. Então, tem toda a polícia e tal cerca ele e ele só quer o hambúrguer. Muito bom. É muito engraçado aquilo. Qual é o ator que eu tenho um ator que eu passei a negar e não me arrependo, que é o Christopher Walken? Eu dublei no outro dia ele. Não é por causa dele. Eu dublei ele e lembrei de você, mas eu lembrei que você também odiava ele. Não, eu vou explicar, porque às vezes você faz um comentário na brincadeira e passa uma ideia errada. O Christopher Walken é um ator que diz assim, ele vai dizer assim, eu não tenho medo de você. Ele fala assim, em inglês é, I'm not afraid of you. Qualquer ator americano fala, I'm not afraid of you. Ele faz assim, I'm not afraid of you. Você sabe que ali não tem som. Ele abre e fecha a boca várias vezes e não tem som. Quando eu chego na TV, o filme, quando o diretor, quando eu consigo dizer, ah, fulano, não me obriga a fazer isso porque não tem. Tá bom, mas quando se tiver retake, você vem fazer. Tá bem, eu vou fazer. quando chega na TV é batata. Olha, tem que preencher. Tem que encher a boca. Veio e eu disse, não preencho. Pode me tirar do papel e faz o seguinte, não me chame mais. O último foi o Dário que me chamou. Olha, o Christopher Walken faz você, eu não vou fazer. Não, mas olha, você tem que entender as regras da dublagem tendo a você, eu não vou fazer. Entendeu? É insuportável. Ô Hélio, eu já ouvi ruído dos ordenados pelo diretor quando o advogado está no tribunal, no julgamento e ele passa uma instrução ou pede um lembrete ao réu. A câmera está mostrando o réu aqui, ele chega do lado de cá e faz assim. Não tem som nenhum. Nenhum, tem sempre. Pedem para botar um som, botam alguma coisa. Botam alguma coisa. Aí atrás do vidro, que o cara está falando com o outro. Sim, I love you. E aquele I love you, do namorado, assim, bota um banulhinho ali. É difícil. Eu acho bom falar essas coisas. É porque as pessoas não entendem isso, que quando veem no ar, ah, ele falou atrás do vidro. Até como uma crítica, quem tem um certo conhecimento, atrás do vidro não tem. E vai ver no original, não tem nada. Por que colocaram? Porque às vezes o cliente exige, a casa exige, enfim, tem esse tipo de coisa. Você está falando em dificuldade. O ator, para mim, você não perguntou, mas eu já vou responder. O ator, para mim, mais difícil que eu dublo de dublar é o Robert De Niro. Porque ele tem uma coisa insuportável de dividir as frases de um jeito de... Aquela coisa meio italiana, meio... é insuportável. É muito difícil. É engraçado. Eu adoro qualquer filme com ele. É muito difícil. Quando você vai dublar, você fala, vou ficar de saco cheio. Vou me cansar. Não vou ficar de saco cheio, não, porque eu gosto que ele é um puta do ator, mas eu sei que eu vou me cansar. Entendeu? Tem um filme chamado O Rei da Comédia, que é uma loucura de Luar. Ele com o Jerry Lewis. É ele que faz o... Vai no psiquiatra, né? Não, aquele é... A Máfia no Divã. A Máfia no Divã. É ele com o Billy Crystal. É, é, é. E qual é o seu ator que você negou de fazer? Não, você não. Você não tem... Ele não tem temperamento dele. Eu não neguei nunca de fazer nenhum. Nunca neguei. Eu não me lembro de ter negado de fazer o ator por ser aquele ator difícil. Eu faço... A galera mais adulta não deve se ligar, mas o jovem Chitans, que é o Ciborgue, que ele é estressadíssimo, excessivamente estressado, e o dublador original. É raro eu parar e dizer que eu estou tendo aula com esse dublador, que eu não lembro o nome dele aqui. Porque ele fala super rápido e super estressado. Mas ali eu parei, sentei e aprendi muita coisa com o dublador original dessa série. Então, não tem situações. Tem uns que eu gostei de fazer. É, tem uns que a gente gosta mais, né? Outros. Gostei particularmente de ter feito, apesar de ser ingrato, ter feito o Bruce Willis no duro de matar quatro, cinco. Ele também já fez o Bruce Willis e tudo mais. A gente até brinca. Ele é meu? É sério? Porque alguém achou, porque a minha voz é bem neutra mesmo, como ele tinha falado, não tem uma coisa marcante e tudo mais, e o Damata tinha falecido. E eu tinha um respeito, um carinho muito especial pelo Damata, porque o Damata foi um mestre, né? Ele me ensinou a ser ator e dublador, né? Enfim, diga-se, a verdade é essa. E o primeiro filme que foi dublado depois da morte dele foi um filme chamado A Estranha Perfeita para a Globo em que eu dublei ele na Ergast. Foi uma dificuldade tremenda, porque eu estava com o Damata no ouvido, cara. Isso é interessante. Isso é terrível. Perturba. Não, o caso, por exemplo, o caso, porque não... Porque você não quer fazer a mesma inflexão que ele. Quando eu entrei no lugar dele, no Tom Selleck, também... Sim, sim. Cara, eu ficava com a voz do Milani, Milani era meu amigo, a gente fazia teatro juntos, se divertia, perturba, sim. E estava a voz do Milani, e estava a voz do Damata, porque era muito próprio. Mas o que aconteceu é que, como era o 4 e 5, era a mesma série, era a mesma sequência, era a mesma franquia, vamos dizer assim. Então, me chamaram, talvez por causa dessa neutralidade, e o Damata foi muito importante, porque ele me ensinou tudo, realmente. Dizia estar falso, dizia... Extraiu alguma coisa, se eu tenho hoje, ele me ajudou muito a extrair isso tudo. Então, quando eu fui fazer, eu falei assim, bom, obviamente que eu não vou atrás do Damata, o que foi um erro naquela situação específica do Duro de Matar. E eu fui atrás do Bruce Willis, que é muito mais linear, com muito menos molho. Não que ele fosse pior, essa coisa de dizer, a gente ficou melhor, ficou melhor pra gente, porque a gente tem uma cultura diferente. então a gente exige certas inflexões que pro americano tá ótimo do jeito dele, pro nosso talvez seja exagerado. Então, eu sou relutante com essa coisa, tá melhor, ficou melhor. Ficou melhor pra gente, pra eles. Mas aí eu fui atrás do Bruce Willis, como ele tava fazendo, bem linear. E aí, uma história curiosa, né? Eu não sou de internet, mas eu peguei uma crítica de uma internauta que viu. Falei assim, eu gostei da coisa, mas achei que faltou sarcasmo, aquela malícia. E eu tomei aquela crítica de maneira muito legal, assim, ela tem razão, mas na verdade ela tá falando aquilo por causa do Bruce Willis do Damata. Porque o Damata que tava aquela malandragem, etc, etc, etc. Então, eu falei assim, aí eu ia fazer o 5.0, por um acaso, eu que me dirigi pra uma série de circunstâncias que eu não lembro. Eu falei, vou levar em consideração o que ela falou. Nesse caso específico, eu vou me remeter ao Damata, porque ele imprimiu essa característica do personagem. Eu fiz o contrário de você. Na Estranha Perfeita, que era ele com a, não sei o que ela, a Barry, acho que é uma atriz, esqueci o nome dela. Eu fui em cima do Damata. Não, isso que eu fiz no 5.0, eu fiz isso. Eu fui em cima do que o Damata... Foi o primeiro que eu me veio, eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, vou no sarcasmo do Damata, no cinismo. Aquela coisa de falar assim, sem falar, né? O Damata era muito específico. Mas malandragens que ele tinha... Então tenta, desgraçado. Era um comentário que saía quase sem articular. Era muito próprio dele, ele pegava, ele fazia aquela... Ele ensinou isso, a fazer a leitura do personagem, guardar a característica, a essência, né? E colocar a versão dele, a participação. Isso abre um leque sobre uma reflexão sobre a gente tem que ser fiel, sim, escravo do original, a gente não tem uma participação. Se são dois atores, tem. Tem que ter, senão não vale a pena. E a história da dublagem mostra que isso deu certo, que é isso que deu certo. As animações da Disney, você que o diga, com os incríveis, enfim, todos aqui. Então como que é importante? A Disney entendeu isso nesse sentido artístico, dizer, não, é bem-vindo essa releitura, essa contribuição, porque a comida é a mesma no mundo inteiro, batata, mas o molho é diferente, o tempero é diferente. Então essa compreensão estava faltando hoje em dia. Até nos checadores internacionais, eles ficam, deixa eu ver essa voz, vamos achar a voz igual. Ok, achou a voz, então tem um sorveteiro ali na esquina, tem a voz igualzinha. Eu fui fazer uma série inteira. Então ficam as pessoas procurando timbre de voz. Eu fui fazer uma série inteira. Como se as pessoas ficassem assistindo com a chave original. E tem que ser o cara que veste melhor aquele personagem e não achar quem tem aquele timbre de voz, pelo amor de Deus. Isso é uma das coisas mais revolta. que é chamado Only Mothers in the Building. E queriam... O match de voz. Queria que eu tirasse o R e o S carioca. Eu falei, então bota outra pessoa para dublar o Steve Martin, porque eu não vou ficar falando, nós vamos pegar os criminosos e depois bota um mineiro para dublar, bota um paulista para dublar, porque você fica preocupado com isso, a interpretação e não vai para o espaço. Você fica com a preocupação de tirar R e S carioca... Para o paulista é natural isso. Não é que seja errado. Para o paulista é natural isso. É o exemplo que eu cito. Eu trabalho, depois da pandemia, com essa coisa do remoto, abriu o mercado muito de São Paulo. E nunca... Eu trabalho muito para São Paulo, graças a Deus. Graças a Deus que eu digo em termos de mercado que abriu. e nenhum paulista até hoje pediu para eu amenizar o S ou o R carioca. E vem a Disney, que era um produto da Disney, e pediu... Não a Disney, essa pessoa da Disney, pediu para eu tirar os S. Eu falei, não, bota outra pessoa para fazer o Steve Martin, porque eu não vou ficar aqui preocupado dele e falar, nós vamos... Parece um... Nós somos dois polos produtores de dublagem em Rio e São Paulo com nossas características e prosódia. Aí vem um inventor lá para poder dizer que não quer mais... É um burocrata que não entende de dublagem, um executivo, sei lá. Mas para mim, a coisa mais séria que está acontecendo artisticamente no mundo da dublagem e fora do Brasil é o chamado match de voz. É. Você é match de... É. De ator, match de que vai casar melhor aquele personagem. E às vezes a voz não tem... Quantas coisas deram certo na dublagem? Alf é teimoso. Pô. Quantas que... O Shrek... Quantas provas... Será que o pessoal não pode estudar um pouquinho a história da dublagem de 60 anos de dublagem para dizer que teve coisas fantásticas que não tinham nada a ver com o timbre original e sim com o personagem que conseguiu criar uma coisa interessante? Então qual é a prioridade? É o match de voz ou o match da interpretação? Exatamente. Você se lembra da voz do Milani no Magnum e você sabe como é a voz do Tom Selleck. É. Né? É. Se casar as duas coisas ótimo. Ótimo. Mas onde está a prioridade? É. Hélio, o Drummond conta que o ator que fazia o Sargento Garcia naquela série velha veio... Não sei se ele foi à América ou se ele veio ao Brasil porque a série era um sucesso e a vozinha... Ele ficou encantado de ver o Drummond com a voz do Drummond porque a voz dele era muito pequenininha. e inteligência artificial vai competir com a gente? Olha... Não me coloca medo, não. Eu não tenho... Eu nem penso nisso. Eu não tenho o menor medo disso. Para mim, por enquanto, não é um fantasma. Eu ignoro. Eu acho que em relação à dublagem vai chegar um momento aí que vai ter um basta. Entendeu? Não. Quem vai decidir isso é o público. É. Quem decide isso é o público. Não adianta... Lei, ótimo. Tem um movimento de lei. Se sair e funcionar, ótimo. Nosso maior aliado chama-se público. É. Exatamente. Eu já fui em eventos que eu disse para as pessoas quando vocês malham a dublagem vocês estão fazendo um enorme favor para a gente. É. Porque vocês estão dizendo para o cliente nós estamos ativos. O que vocês querem. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Então, por favor, quando tiver ruim a dublagem continue malhando. As pessoas ficam assim. Ou seja, porque quem decide são eles. sobre esse assunto. A inteligência artificial. Ela já afetou. Ela já está presente nas artes há muito tempo. Na música os teclados eles tocam violinos perfeitamente gravados. São sampleados. Na hora que o cara toca ali. A gente sabe que em muitos estúdios o cara não vai o violinista não vai o trompetista não vai o saxofonista. O cara vai... Aí ele tem que executar. Mas ele tem que executar. Isso houve um impacto no início quando surgiu isso. Nossa, desempregou muita gente. Muitos músicos. Quando surgiu o sintetizador? Baixista. Baixista no teclado. Sim. Baixista. Bateria eletrônica. Lembra? É, o sintetizador. Sim, o sintetizador. Gente. Faz uma orquestra inteira. Continua existindo. Continua existindo. O que aconteceu com o tempo? Dificilmente você pega um artista... Aí o pessoal brincou. Ai, como é bom brincar com o Steve Wonder, que eu adoro. Fez um disco inteiro. Ele mesmo gravou. Bateria eletrônica. Aquele I Just Call. Uma bateria feia eletrônica. I Just Call. Feia pra caramba. Ok. Porque passou um tempo, hoje em dia, algum artista, cantor top, grava com bateria eletrônica? Não tem chance. Não. Não tem chance. Não tem chance. Porque depois ele, depois do encantamento, diz, mas eu quero... Então, o que menos combina com a arte é o artificial. Então, quem é da área técnica, eu me preocuparia, porque realmente está cada vez impactando mais. Mas a arte, cada vez mais, hoje em dia, você vai num show, o cara está lá com o violão mesmo, tocando. Então, o público é que vai decidir isso. Você já pode fazer um filme com computação gráfica. Você faz um avatar. Quando você vê um videogame, você vê cenas feitas artificialmente, com computação gráfica, perfeito. Mas ninguém se atreve, porque a pessoa quer ver o Steve Martin. Quer ver... Então, vai impactar na questão do... Para encerrar, me estendi demais. Vai impactar em questão de, talvez, audiobook, obviamente. Em questão de, talvez, documentários, locuções mais neutras. Eles querem ouvir a sua voz naquele personagem que você está acostumado a fazer. Mas como impactou, na música, muita gente continua levando o seu teclado, mas o filé mignon vai continuar sendo. O que é uma preocupação é a utilização do timbre de voz. Você vai continuar tendo que fazer. Se for fazer o Brad Pitt, vai ter que ter um cara fazendo. Porque tem milhares de opções de inflexões. O computador não vai armazenar as 25 inflexões. Ah, usa essa aqui. É uma doideira. É uma doideira. Mas o que pode acontecer é eles aplicarem o timbre da voz. Brad Pitt, você permite usar o seu timbre de voz em dublagens no mundo inteiro? Aí, essa é uma discussão interessante. Alguns vão dizer, não, não quero. Não quero, porque não sei, vai usar a minha voz numa inflexão ruim? O cara interpreta mal e bota o meu timbre? Isso, tecnologicamente, é possível. Você faz e aí aplica o timbre do Brad Pitt, aplica o timbre do fulano de tal. Isso é perfeitamente normal. Isso impacta por quê? Porque aí um aventureiro pode resolver fazer todos os filmes, todas as vozes masculinas. Fica ruim? Fica. Mas ele aplica a voz da criança, ele aplica uma voz de velho. E aí você tem um grande impacto na escalação. Talvez não tenha nada a ver com o que eu vou falar, mas talvez tenha. Desde que comecei a minha carreira como ator em 1975, escuto que o teatro está acabando e que a dublagem está acabando. Em 1975, estamos em 2024. Nem o teatro acabou, nem a dublagem acabou. E a gente vem escutando isso. A dublagem está acabando. Ao contrário, a dublagem tem cada vez mais. O teatro vai sobrevivendo como ele pode, mas acabar não acaba. Haverá um impacto. Não acaba. Você reduz o tamanho das salas, porque você hoje em dia não tem uma estrutura para botar um espetáculo num teatro de mil lugares, você bota num de 300. Você viu o Freud lá que você foi... A sala era pequena, mas também era uma estrutura para fazer... fiz em 1.200 lugares, com o mesmo impacto. Entendeu? Então, é a história. A arte, como você falou, a arte e o artificial são duas coisas... Não combinam muito. Não combinam muito. Não combinam. O Hélio, eu e o Eduardo somos autodidatas. Eduardo não fez curso de teatro. Nem eu. Não que seja contra, hein? Eu gostaria até de ter tempo de fazer. A gente entrou na profissão. Conseguimos fazer o nosso trabalho. Ocupamos um espaço que é nosso. Temos os trabalhos aí que nos fazem reconhecidos. e tem você que vem de teatro. Você veio do teatro. Em algum momento, você se interessou por dublagem e também se deu bem. Eu quero fazer uma defesa aqui. Não é uma defesa muito apaixonada. É só levantar o tema, Hélio. Eu estava dando um curso um dia e durante a semana uma moça me ligou querendo fazer um teste para a dublagem. Marquei com ela. No sábado, ela foi. Ela chegou toda de branco com uma maletinha. Era médica saindo do plantão. Não devia ter mais do que um metro e quarenta de altura. Botei lá umas cenas para ela de desenho animado. Ela dava show, Hélio. Mas era um show. Era uma coisa encantadora o trabalho dela. Passei? Não, não passei, não, filho. Daqui não é teste para... Mas você é perfeita. Você já está pronta. Vamos, então, fazer as coisas direito? Tem que fazer curso de teatro. Eu não quero fazer curso de teatro, não. Eu só quero fazer dublagem. Falei, filha, não tem como. Você tem que fazer teatro para poder entrar na dublagem. Ela ficou pau da vida. É isso mesmo? É lei? Eu não vou conseguir entrar? Não, não vai. Está bem, desisto. Hélio, o rigor da lei está impedindo que pessoas de grande talento se desenvolvam pela obrigatoriedade. Eu sei, Hélio. Eu não quero subverter a ordem nenhuma. Entendeu, Eduardo? Não, eu acho que eu me engano aí. Não tem que fazer teatro. Você tem que ter registro de ator. O que não significa que você tenha que fazer teatro. Quem é que tem paciência para fazer teatro amador e ficar colecionando o Filipe? Não, você pode ter feito alguma coisa na televisão que comprove que você atuou, que você entendeu. O ideal, claro, é que você tenha uma formação teatral, porque vai te dar interpretação. Mas você ter que fazer teatro não é uma obrigação. Você tem que ter o registro profissional para poder exercer a profissão. Foi assim. Eu tenho registro profissional. Foi assim que eu fiz algumas outras coisas fora da dublagem e por essas outras coisas eu pude obter o registro. Meu filho, eu tenho um filho de 28 anos que já fez dublagem, ele não tinha feito teatro, e conseguiu o registro através de... Começou a aprovar e foi guardando os papéis e tal, que foi no sindicato e conseguiu, entendeu? Não necessariamente precisa fazer isso. Eu achei que ia encontrar uma parede assim, tipo, não, não, tem que fazer mesmo teatro. Não, se fizer... Não, há diferença de visões na nossa categoria, esse assunto, a gente está falando disso aqui, mas tem pessoas que têm uma visão diferente. Então, mas, por exemplo, seria estranho que você, às vezes, quantos convidados em cinema houve participações de gente e que se saiu muito bem e sem necessariamente ter o registro, mas... Exatamente. A gente talvez seja um recurso, um artifício para que qualquer coisa não vire uma bandalha e tudo mais. É uma discussão ampla. Quantos BBBs estão lá nas novelas da televisão aí e não fizeram curso nenhum? E quando os youtubers participaram de filmes, youtubers participaram de dublagens, onde é que estava o pessoal para dizer não pode? Como é que ele conseguiu o registro? Como é que ele conseguiu participar? Exatamente. Teoricamente, é isso mesmo, só que já teve muita gente participando de dublagem ganhando muito bem, mais do que normalmente os dubladores, sem registro. Então, o que vale para... Já que tem que ir em cima do pequeno, do pequenino que está começando, tem que ir em cima do grandão lá também. Também. Tem que ter peito de peitar. Se não pode o pequeno, também não pode o grandão. Então, vamos peitar o grandão, porque como é que você dublou... Peraí, então, intervém, interdita o filme, peraí, esse cara que fez aí não tinha registro. Ou bem, a gente tem coragem de ir até o fim com... Então, colegas, isso nos remete àquela nossa gritaria que agora, pelo que eu vi, pelo que eu percebo, ninguém mais se incomoda com isso. A celebridade que tira, alguém resolve, um filme, longa-metragem do Steve, Martin, chamar uma pessoa, um youtuber, para botar no seu lugar. Um BBB, e bota lá no meu lugar, e pronto, o BBB vai ganhar 100 mil reais. E eles têm esse direito, e nós... Que pena. O tempo está... Eu queria ficar aqui mais duas horas, mas o tempo... Todos esses temas... Ok, mas só faltam cinco minutos? Tá, então dá para falar ainda um pouco. Por que nós paramos de protestar? Perdemos o fôlego para brigar? O sangue no olho para poder brigar? Porque eu me lembro que já fizemos de tudo, denúncia no sindicato, aqui e ali, artigos, a imprensa nos deu apoio em algum momento. Eu acho que se expandiu muito, se dividiu muito, entendeu? Hoje, o Borghetti e eu, você, nós temos uma tabela aí de dublagem e tal, que a gente não dubla por menos do que aquilo. E tem gente que vai dublar pela metade ou talvez menos, para fazer alguma coisa, entendeu? Então, isso divide. E eu vejo até isso na direção, em casas de dublagem, que tem 20 diretores dividir para governar. Aquela história. Não dá poder a ninguém, entendeu? Antigamente, você tinha três, quatro diretores que sabiam dirigir. Hoje, você bota 20 que não sabem dirigir, que é para criar uma certa instabilidade. Não deixa de ser inteligente, né? Entendeu? É um golpe, é sujo, mas... É sujo. Quando você tem tabela, quando você tem tabela, você tem a lei da feira. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer? Eu acabei de receber um... Eu tive uma discussão essa semana com uma casa de São Paulo que estava pagando a menos. Eu falei, olha, eu não quero trabalhar mais para vocês. Ah, mas não tem um jeito. Eu falei, tem. Vocês pagando o que é determinado por lei, pela tabela de São Paulo e tal, e em dia, porque vocês não pagam em dia e nem pagam em cima da tabela de São Paulo. Aí eu recebi a resposta hoje, ah, nós não conseguimos chegar no preço de São Paulo. Eu nem respondi, nem vou responder. Mas tem gente que vai dizer, ah, não, eu aceito. É, que pena, que pena. Eu achei que... Falta unidade, ô Márcio, falta botar na mesa. Ainda é um milagre, entre aspas, né, que nós somos a única profissão de artista que ainda trabalha com uma tabela, porque músico... Ah, você é o fulano de tal? Então você vai ganhar as fulano de tal. Ah, ator, você é o fulano de tal? Então você vai ganhar. Mas nós ainda temos... que não querendo desfazer, o camareiro ganhava mais do que eu, porque eles têm um sindicato forte que regula e que tem uma tabela. O operador de luz ganhava mais do que eu. O operador de som ganhava mais do que eu. acho mais do que eu. E você vai nos teatros, o teatro tem o operador de luz dele que ganha tantos mil reais por mês para operar a luz. E você não pode botar um operador seu. E vai estar ganhando mais do que você que está em cena todo dia falando que nem um desgraçado, porque você depende da bilheteria. Você tem que pagar o aluguel do teatro. Entendeu? Está complicado. Está complicado. Então, com celebridade também temos que... É isso, né? Não tem mais o que protestar. É. A livre negociação é uma faca de dois gumes. Exatamente. Quem precisa mais de quem? Aí você chega assim... Não, se eu te chamar, não, mas eu cobro tanto. Já se tentou na dublagem, isso é um outro assunto, né? Tipo assim... Amanhã, se eu for um protagonista de uma novela da TV Globo, o meu preço pode ser outro. Pode ser mais alto, porque ele agrega... Isso é verdade. Isso é verdade. Se você fizer uma novela das oito de grande sucesso, o seu cachê vai ser outro. Um grande papel, meu cachê já não vai ser mais cento e pouco, duzentos, sei lá. Não, não vai. Não vai ser. Eu vou dizer, não, eu quero tanto para dublar. Olha... É, por isso que o Jorge, o nosso querido Jorge Ramos, outro dia me disseram qual era o cachê dele para fazer aquela... Então, eu não vou falar aqui. Sexta-feira, eu não vou falar aqui. Então, ótimo, ele dizia, é isso. Eu falei, e o cara pagava, porque a voz dele trazia a audiência. Então, essa é a regra do mercado. É a regra do mercado. Para finalizar, se você tivesse de recomeçar, qual é o ator que você não dublaria os dois? Que não dublaria? É. Não tenho, eu não tenho nenhum. Olha, pode ficar pensando. Ainda tem um dia inteiro aqui para ficar gravando enquanto você pensa. Vou em casa almoçar, volto e te digo, não tem nenhum que... Não, não, então vamos fazer uma pergunta melhor. Se você tiver de recomeçar, o que você muda? Você tem toda a sua carreira na sua vida aqui na palma da sua mão. Aí você faz uma reflexão desde o início. Coisas que você fez, combates que você travou, oposições que você botou na mesa. O que você mudaria? Eu sei que uma coisa que eu não mudaria é eu nunca me vendi. Boa resposta. O que eu mudaria é que atualmente eu estava quase para parar de dublar, porque eu estava muito desanimado. Você sabe quando você chega no estúdio? Por isso que eu falei que parei de botar o cotovelo na bancada, não é porque eu passei a dublar menos, é porque eu tentei mudar a minha postura de, pô, eu tenho que dublar. Falei, bom, ou bem eu faço isso aqui me entregando. Então, no início da dublagem, teve logo depois a partir dos 5, 10 anos, eu comecei a ligar o automático. E hoje, depois de 40 anos, eu digo, não faço mais no automático. Não faço mais no automático. Ou seja, mesmo que eu tenha que fazer uma coisa pequena, vou fazer que nem o Fernando Pessoa. Em tudo que tu fazes, coloque tudo que tu és. Então, é maneira de viver. Então, eu estava para parar, ou eu faço isso com gosto, com sangue. Quem me ajudou foi o Alexandre Moreno, cujo talento não precisamos comentar. Mas a postura dele ao fazer um Homem 5 no estúdio, entregando tudo, eu falei, ele me deu uma lição, não do produto final, mas da postura dele. Eu falei assim, é isso que eu estou precisando. Maravilha. O que eu tenho que fazer para agradecer a vocês, hein? 20 mil? Ah, você é 20? 25, é. 25 mil. Tudo o meu pix do... É, é, é. Bom, terminamos mais um backcast. Eu queria muito, porque temos tanta história, o que você ouviu aqui não é 10% do que a gente já viveu. Desculpe um outro excesso. Sempre da minha parte, tá? É, é, eu sei, eu sei. Não, acho que as batidas na bancada vão dar um bom trabalho. Não fui eu que bati na bancada aqui. Não fui eu que fiquei dando porrada aqui, não. Mas para isso, é, não. Eu também não. Eu bati aqui. É, eu nem encostei. Mas para isso existe hoje em dia plugin. Eu até para botar o cloro eu botei com cuidado. Tem plugin hoje em dia que tira tudo isso. É, aí. Nem sempre, né? E a gente vai conseguir, vai continuar ouvindo aquele negócio, né? JP. É filho. É filho. Fazer o quê, né? Com Mônica Rossi e... Muito obrigado. E até o Batcast com outras duas pessoas. Não sei se eu vou conseguir gente tão importante quanto eles, mas vem sim. Um beijo para vocês e até o próximo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.